Oi galera do Youtube aqui Esse vídeo é muito importante Forro velho pessoal Se você tem uma goteira E você pintou o forro Quando você pinta com um selador Com uma tinta, o que for pessoal A mancha aparece A única coisa que Camufla, que vai camuflar Que vai esconder Essa mancha d'água Que passou anos e anos molhando O deserto Chama somente a tinta Tinta a óleo Ou a tinta a óleo ou a cola de madeira Aí você aplica a cola de madeira Depois da cola de madeira tem que aplicar a tinta em cima Aquela cola tenar aí chamada É Cola branca Cola branca, é pessoal, então duas maneiras Olha pessoal, aí a mancha era horrível A mancha d'água Pessoal, então o Zé está passando ali Tinta a óleo Saiu Só com tinta Só com o tinta a óleo Vai passar aqui agora, né Zé ali, agora? É Só sai esse amarelão, só sai que não pinta a óleo Não põe isso aqui Pessoal, parece assim um mijo Um mijo de rato, um mijo de jato Parece que meu bota aí com fata e tudo sai do mijo Olha aí galera, meu pedreiro aqui ó Faz tudo na casa aqui Faz aí no serviço Falar com o prefeito Zé Aldemir para pintar a prefeitura todinho Zé aí pintar a prefeitura todinho Porque a prefeitura está horrível Oh prefeitura feia, só de Cajazeiro Tu rotou nele, oi É teu prefeito, é? Olha, leitura do Zé Aldemir Está bonita Está, isso parece que é um barraco Barraco rede de lona De lona Roubo e churro de trabalho Vamos fazer isso, sabe com o que é? Um rolozinho Aquele rolozinho de espuma Isso aí Fica de luxo Pincelzinho pequeno desse Ah, que é grátis, não é para esse serviço aqui não Isso é pincel para pintar quadro Olha aí pessoal, então é muflou já Depois de secar, tchau Então pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo curto Como esconder, como é... Como consertar essas manchas d'água no forro, pessoal Como resolver Como acabar com essas manchas d'água no forro Forro de gesso Quando cai água Parece que não está enferrujado Parece que caiu ferrugem Está resolvido aí com tinta branca Óleo Ou então tem mais Tchau, tchau Deus abençoe a todos Obrigado pessoal Dá um like aí Tchau, tchau